A segunda noite de desfile de blocos no corredor da folia Eduardo Nava foi contagiante. O bloco Afro Dançar te abriu as apresentações enaltecendo a natureza. A mãe natureza que pede socorro, que pede ajuda. Vamos cuidar hoje, porque amanhã como será? Índios e africanos foram representados pelos costumes religiosos, as danças passando pela capoeira. Vivemos num país ainda de preconceitos, mas nós estamos aqui para mostrar para que viemos e vocês vão ver aí. Nem mesmo a chuva esfriou a animação dos foliões, que até o final do percurso dançaram e cantaram. Muito legal, foi uma honra participar do bloco Afro no segundo ano e daqui para frente só é melhor. Na sequência, foi a vez do bloco Jovens Felizes, que reúne crianças, jovens e adolescentes acompanhados por programas sociais. Um projeto social, a gente fica muito satisfeito de estar trazendo esses jovens para cá. Com o tema, eu sou, eu posso, chamou a atenção para os preconceitos, principalmente contra as mulheres. Eu sou, eu posso, a influência social. As mulheres hoje em dia só abrem muito preconceito em algumas profissões para entrar e nós temos para mostrar isso. O bloco encheu o corredor de alegria e descontração. A última apresentação da noite foi do bloco Espanta Macacoa, que também falou da natureza. Espanta Macacoa vem defendendo o título com o tema Viva Natureza. E o Macacoa, como sempre, é esse bloco, o bloco mais alegre de Grajaú. O bloco emocionou a homenagear figuras que fizeram parte da cultura grajaúense e que eram incentivadores do carnaval, como Floriano Mangaba, Jonas, Rubens Natureza e Betinho. O carnaval está excelente esse ano. Eu nunca vi um carnaval igual esse. O carnaval está de parabéns, tudo organizado, todo mundo com energia positiva. Parabéns à prefeitura pela organização, a festa está maravilhosa. Estou muito feliz pela prefeitura de Grajaú estar proporcionando essa festividade aqui para os foliões. Então, está muito bom a sua construção. Carnaval 2020. A casa é sua, a folia é nossa. Prefeitura de Grajaú. Deus proverá.